Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Silmara Cristina aqui do canal Preta Cacheada e assim o Preta Cacheada de lá do Instagram. Se vocês estão me vendo pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Se você já faz parte aqui da família Preta Cacheada, é um prazer ter eles novamente aqui me assistindo. Hoje eu vim trazer pra vocês mais uma receitinha da crescimento capilar e a receitinha de hoje é desse tônico aqui, que é um tônico de alecrim, que ajuda o nosso cabelo na questão da queda e crescimento capilar, tá bom? Então se você quer saber como foi que eu fiz esse tônico aqui, então roda a vinheta e vem comigo! Então meninas, pra gente fazer o tônico, eu vou precisar de 100ml de água. Aqui tá o alecrim seco, eu já coloquei aqui na vasilhinha. Pra eles puderem mexer de alecrim seco, eu vou levar o fogo e esperar por dia. Agora eu vou tá colocando a água, dentro da panela, a peneia de gelbo, todinha. Vou colocar o alecrim e vou levar o fogo. Pronto meninas, eu já coloquei aqui no fogo, vou esperar ferver por 5 minutinhos e aí eu vou coar na peneira e aí eu mostro para vocês. Tá aqui, tá? Assim que ferver, aí eu colo e mostro. Pronto meninas, tá fervendo, ó. Aí eu já vou desligar, ele já tá ficando verde. Tá vendo? Não, mas ele já tá verde. Eu vou agora desligar ele e vou mostrar pra vocês depois que coar. Meninas, eu desliguei o fogo, aí eu ia coar, mas aí eu tampei, botei essa tampa, vou deixar tampado, vou esperar deixar esfriar, porque aí fica em uma infusão que vai ficar melhor ainda. Aí depois que eu botar no vaso, eu mostro pra vocês. Vai ficar se tampadinho até esfriar. Então meninas, o tônico já tá pronto, ficou bastante forte. Eu vou levar ele pra geladeira, lembrando que ele pode ficar até o mês na geladeira, tá? Coloquei a data, o dia, o dia, o dia, o horário, o segundo papel, eu vou ficar colocando a data que eu vou começar a usar e o terceiro, com certeza que o meu cabelo vai estar medindo. Então meninas, voltei aqui com o nosso tônico, né? Se você olhar, ele está já um pouquinho, né? Abaixo do que eu fiz, porque eu já dei início, tá? O uso dele, eu fiz ele dia 21 de outubro, no sábado. Comecei a usar ele dia 22 de outubro, no domingo à noite. E comecei o meu cronograma capilar aí, na segunda-feira, dia 23 de outubro, tá bom? Então, como é que se usa ele, tá? Você tem que usar o tônico com cabelo seco e sujo, tá? Você coloca ele tanto à noite, pode colocar ele na parte noturna, ou você pode botar ele diurno. Se você colocar diurno, no caso, é no dia, de dia, você tem que deixar até duas horas, tá? Igual uma citação. Você tem que deixar até duas horas de relógio pra poder que ele faça efeito, tá bom? Tem que manter ele também na geladeira, porque por ele ser um tônico que é natural, né? Que é caseiro, ele não contém conservantes, então possa ser que ele estrague, tá bom? Então, mantenha na geladeira ele, tá? Quando for usar, use com o cabelo sujo e seco, tá? E você pode estar usando de duas até três vezes na semana, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deu mostrando como é que se faz esse tônico. Eu tô amando usar ele, tá bom? Então, se vocês quiserem saber sobre esse meu novo cronograma, né? Quais foram as receitinhas que eu já fiz, que eu não trouxe aqui pra vocês, tá? Tudo lá no meu Instagram. Eu sempre tô fazendo história, então acompanha lá no meu Instagram, que vai passar aqui na tela e eu vou estar deixando um link na descrição do vídeo. Na próxima sexta-feira eu ia estar trazendo um vídeo falando sobre dicas para as onduladas, mas eu vou atrasar essas dicas para as onduladas e vou trazendo um vídeo explicando tudo sobre o meu novo cronograma, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre esse tônico aqui de alecrim, né? Que serve para aquele crescimento capilar, é só deixar nos comentários ou me mandar direct lá no meu Instagram que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei pra mim. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho aí pra toda vez que eu postar vídeo vocês me receberem, tá? Beijo pra vocês, tchau e até nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau!